Uma composição do grupo Beat Hits Eu não sei se te vejo, é só agonia Liguei no celular, não me atende há três dias Fico impaciente, tô correndo perigo Porque nas suas mãos é meu pior castigo E quanto mais o tempo passa, mais eu fico louco Você se aproveita, mas bem feito que eu sou bobo Mina maluca, mina maluca Quanto mais eu corro atrás, mais ela abusa Estava acostumada a brincar com meus sentimentos Sabe que sou bobo e sempre faço suas vontades Quando você some, meu Deus, haja coração E é nessa pegada que você me tem nas mãos Mina maluca, mina maluca Quanto mais eu corro atrás, mais ela abusa Mina maluca, mina maluca Quanto mais eu corro atrás, mais ela abusa Grupo de composições Beat Hits Eu não sei se te vejo, é só agonia Liguei no celular, não me atende há três dias Fico impaciente, tô correndo perigo Porque nas suas mãos é meu pior castigo E quanto mais o tempo passa, mais eu fico louco Você se aproveita, mas bem feito que eu sou bobo Mina maluca, mina maluca Quanto mais eu corro atrás, mais ela abusa Mina maluca, mina maluca Quanto mais eu corro atrás, mais ela abusa Estava acostumada a brincar com meus sentimentos Sabe que sou bobo e sempre faço suas vontades Quando você some, meu Deus, haja coração E é nessa pegada que você me tem nas mãos Mina maluca, mina maluca Quanto mais eu corro atrás, mais ela abusa Mina maluca, mina maluca Quanto mais eu corro atrás, mais ela abusa Mina maluca, mina maluca Quanto mais eu corro atrás, mais ela abusa Mina maluca, mina maluca Quanto mais eu corro atrás, mais ela abusa Mina maluca, mina maluca Quanto mais eu corro